Uncharted Legacy of Thieves Collection é uma coletânea contendo dois jogos de ação remasterizados, sendo eles Uncharted 4 ATF's End e Uncharted The Lost Legacy. Uncharted 4 traz o protagonista Nathan Drake na caça por um tesouro perdido pelo Capitão Avery há muitos anos atrás, partindo numa última aventura em territórios remotos das selvas de Madagascar até a esquecida colônia pirata de Libertária. Já The Lost Legacy narra as primeiras aventuras de Chloe, uma caçadora de tesouros que parte à procura da lendária presa de Ganexa nas montanhas da Índia. Em sua jornada ela conta com a ajuda de uma renomada ex-mercenária chamada Nedine Ross. Toda essa trama decorre em meio a uma terrível guerra civil com explosões e tiroteios acontecendo a todo momento. Em ambos os jogos sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de terceira pessoa na qual o jogador utiliza recursos como correr, saltar e golpear para superar plataformas ou lutar contra inimigos. Também sendo possível usar uma boa variedade de explosivos e armas de fogo. Uncharted Legacy of Thieves Collection está disponível para o console PlayStation 5. Seu lançamento no PC acontece em 20 de junho de 2022. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. E aí, provavelmente... Oh, crap, crap, crap! Você sabe o, Nade? Underneath todo o bravado, você é só um jovem triste, com delusões de grande. Você vai gastar sua vida, e por quê? Vamos acabar com isso! Como você tem que ter feito isso, né? Você e eu. O que você tem que ter feito isso, né?